É isso aí, já estamos de volta para o segundo e decisivo tempo, é o segundo e decisivo tempo aí de Lyon 1, Autosport 0. Agora, todo o segundo tempo o Lyon tem para se segurar, ou tentar aí definir a partida, fazer o segundo gol, ou mais, ou o Autosport vem para a virada. É isso aí, 1 a 0 aí para a equipe do Lyon, frente à equipe do Autosport. A bola já está ao centro do gramado, vai voltar a rolar nesse segundo tempo. É semifinal de campeonato, onde uma das equipes vai passar para a grande decisão. O Juventude já está esperando. A bola volta a rolar, o árbitro apita aí, bola em jogo novamente, o árbitro Luiz Fernando Havanoli, apitando aí, início do segundo tempo. A bola já está rolando aí para esse segundo tempo, o Lyon já toca na bola. Aí o toque, lá do outro lado. Aí a equipe. Lá do outro lado o King, fazer a jogada lá, cercando. A passagem do jogador é o Faísca, vai para a cobrança do arremesso, aí deixa ali atrás, aí o Luiz. Recebeu o toque do Afonso. Aí o toque para o meio. Aí chegou a zaga, chegou tirando. Aí o Pernambuco, vai para a bola. Tentou evitar que a bola não saísse, mas não conseguiu. Aí o Paturi para a cobrança, faz a cobrança do arremesso. Aí fica com o China. China, Léo. E aí caiu, está no chão. Falta marcada. Falta marcada. Falta para a equipe do Auto Esporte. Falta sobre o jogador Léo. Um para o Lyon. Zero para a equipe do Auto Esporte, que vai correndo atrás do prejuízo nesse segundo tempo. Aí o Muralha para fazer a defesa. E sai jogando, sai jogando do ladinho cá com o Robson. Faz o drible, vai para cima. Ainda o Robson. Levou. Aí deixou, deixou com o Afonso. Afonso toca mais no meio com o Lucas. Lucas deixou, deixou com o Luiz. Luiz carrega. Vai carregando ainda o Luiz. Eu insistindo. Toca, toca com o Piauí. Vai entrando dentro da grande área. A chance é boa para a batida. Ela vai longe do gol. Apenas tiro de meta. Me parece que o Bandeirinha já havia marcado lá do outro lado. Não estava valendo nada. Mas aí, mais uma vez, a equipe do Lyon. Então, tentando aí chegar ao segundo gol. Tentando chegar ao ataque. Bola para o Auto Esporte. Tem aí a cobrança de tiro de meta. Aí sai jogando ali atrás. Sai jogando com o Fábio. Olha. Bobeira que é dando ali atrás ali. Toque curto. Aí o Rodolfo chegou tocando. A bola já está lá do outro lado. Trabalhando a bola. Muralha. Já recebe. Vai observando. Vai esperando a chegada ali da marcação do ataque. Lá do outro lado, o Eder. Aí o Faísca. Aí o Toque na frente. Afonso. Ainda Afonso. Faz o drible. Vai insistindo. Já mostrou que tem habilidade. Tocou na frente. A chance é boa. Robson para fazer. Ele tocou para fora do gol. Para fora do gol. Mas o Bandeirinha já estava anotando aqui. O impedimento havia levantado. Sinalizando aqui. É tiro de meta. Mas olha aí. A equipe do Lyon. Indo para cima. Pode dar bobeira não. A equipe do Auto Esporte. Daqui a pouco o Lyon faz. O segundo vai começar a ficar complicado para a equipe do Auto Esporte. E tem futebol para chegar ao empate. E até virar. Mas o Lyon também está muito bem no jogo. Vai vencendo por 1 a 0. Com condições também de chegar ao segundo gol. O toque com o Luiz. Faz o drible com o Piauí. O toque na frente. Rodolfo vai para fazer a defesa. Faz a defesa e já sai jogando. Ali. Ela vai saindo. Lá do outro lado. Para ficar com o arremesso. Aí o Fábio. Fábio para fazer a reposição de bola e jogo. Aí a cobrança feita. Toca com o Maxwell. Aí vai ficar com o Afonso. Aí o Mike. Chegou. Chegou também o Lucas. Aí ali atrás. Fica com o Maxwell. Sai jogando. Sai jogando com o Léo. O Léo já domina. Faz o lançamento na frente. Busca jogo com o Matheus. Matheus. Vamos ver se alcança. Alcançou. Dominou. Na marcação ali. O Robson. O toque ali atrás. Toque aqui atrás com o Sidin. Sidin. Para fazer o cruzamento. Agora sim. Ainda não. Não fez. Tocou ali do lado com o China. Preparou para a batida. Vai longe do gol. Muito longe. Apenas tiro de meta. Para a equipe do Lyon. Fazer a cobrança. Fazer a reposição de bola e jogo. Está aí o horário. Para a cobrança do tiro de meta. Semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é sim. Super disputado. Um para a equipe do Lyon. Zero. Para o Auto Esporte. Subiu ali o Lídio. Toque na bola. Para ficar com o Matheus. Vai para a bola. Ganhou da marcação. Ainda Matheus. Tenta sair da marcação. Vai carregando. Caiu. Escorregou. Mas fica com o Cidinho. Cidinho. Tentou colocar na frente. Fica ali com o Luiz. Tocou errado. Ficou na marcação. O toque. Aí vai ficar. Aí com o Auto Esporte. Aí o Matheus na batida. E despalma a muralha. Léo experimentou de fora da área. Léo ia caindo sobre o goleiro. Mas usou toda a experiência. Tocou com a ponta dos dedos. Jogando para escanteio. Tem escanteio. A equipe do Auto Esporte. Para fazer a cobrança. Vem para a cobrança o Léo. Está aí a cobrança de escanteio. Léo. Autorizado já foi. Faz a cobrança. Joga ali para dentro. Subiu o muralha. Toque de cabeça. Tentou puxar ali de bicicleta. Caiu ali. Aí para a batida. Ela passa. Vai direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta. Tiro de meta para a equipe. Do Lyon que vai vencendo por 1 a 0. Gol do Paturi. O Thiago. Mais popular Paturi aí. Fazendo o gol do jogo. Por enquanto vai vencendo por 1 a 0. Aí o Luiz. O toque com o peito. Tentou dominar tocando. E aí ficou. Na marcação da falta. Falta para a equipe. Do Auto Esporte. Aí o Fábio. Deixou. Deixou. Aí o toque. Era buscando o Sidin. Aí aparece. Marcação. Aí o Luiz. Toca. Toca com o Piauí. Tem velocidade e habilidade. Vai para cima. Ela vai entrando dentro da grande área. Ele volta. Vai segurando. Tocou ali. Tocou com o Lucas. Ele busca sair da marcação. Aí fica com o Léo. Coloca na frente. A marcação ali atrás. Forte e firme ali. Camisa número 4. O Jô. Fazer a marcação ali atrás. O cruzamento feito. Vai para a bola Rodolfo. Para a disputa. E aí ficou. Com a bola ali o China. Vira o jogo. Sai jogando lá do outro lado. Sai jogando com o Maxwell. Está aí o toque. Lá do outro lado. Vem para o jogo. A equipe do Auto Esporte. Volta. Volta com o Maxwell. E aí. E aí. Para o jogo. O jogador já se levantou. Ela é para um atendimento. Mas. Pequena confusão. Vai voltar para o lance ali. Aí. Parabéns aí. O Leão. Lance. Perto para ele. O lance. Do Maxwell. Aí acabou. Aí vem o Auto Esporte. Aí recebeu de volta. A bola. Da equipe do Lyon. Que já recebe. A falta ali. Está aí a equipe do Auto Esporte. Para colocar a bola. Dentro da grande área. Está aí. A oportunidade de chegar. Ao gol de empate. Da cobrança de falta. Tem ali. O Léo. Mais próximo. Vai aguardando a autorização do árbitro para a cobrança. Autorizado. Já foi. Faz a cobrança ali para dentro. Vamos ver quem sobe. Vai direto para fora. Pela linha de fundo. Apenas. E aí o tiro de meta para a equipe. A equipe aí do Lyon. Vai Muralha para a cobrança. Autorizado já foi. Vai subir o Piauí. Subiu o Piauí junto com o Lídio. Aí o China para a disputa junto com o Luiz. Um sobe. Um sobe e desce ali. Pelo meio. Pela frente da grande área do Auto Esporte. E aí? Vem para a reposição. Maxwell. Faz o drible. Aí o toque. Busca jogo na frente. Aí o Eder. No toque. Ela acabou saindo lá do outro lado. Tem a cobrança. Do escanteio. Vai China para a bola. Faz a cobrança. Joga ali para dentro. Subiu o zagueirão ali. Subiu o Patori. O toque de cabeça. Não foi o Patori não. Foi o zagueirão do outro lado. Camisa 31. Aí a bola é colocada do lado de cá para o Robson. Ele insistiu na marcação contra dois. Aí chegou ali para tirar a bola dali. Dominou. O Robson em cima. Aí sai jogando, sai jogando ali com o Maxwell. Aí ele joga para o meio. Subiu ali. Subiu o Faísca. Aí o Camisa 31 que vai indo para o jogo. O Kleber. Aí para o jogo novamente. Aí tem a falta ali o China. China vai para a cobrança da falta. Vai aguardando a autorização do árbitro para a cobrança. Autorizado já foi. Faz a cobrança. Logo em cima da barreira. Aí o toque. Busca o jogo com o Maxu. Deixou passar o Zan de toda a experiência. Deixou passar. Tenta chegar ao Fábio. O toque. Mas aí o Bandeirinha anota. Bola para a equipe. Pedimento marcado. Pedimento marcado para a equipe do Lyon fazer a cobrança. Fazer a reposição de bola em jogo. É segundo tempo de jogo. É semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é assim. Super disputado. Aí o toque. Voltou. Do outro lado. Maxwell. Toca para o meio. Busca o jogo com o China. Chega a primeira marcação. Aí chega também o Matheus. Aí deixou ali com o China. Já toca. Toca com o Léo. Aí volta lá do outro lado. Joga com o Maxwell. Maxwell já toca. Com o Léo de novo. Vai trabalhando a bola. A equipe do... Do Autosport. Sofre a falta de novo ali o Léo. Falta para o Autosport. Mais uma bola para ser colocada dentro da grande área. Ali do Lyon. Está aí o Autosport. Vai para cima. Vai perdendo por 1 a 0. Vai chegando ali o zagueirão. Fábio também vai para a área. Faz a cobrança ali para dentro. Vamos ver quem sobe. O toque de cabeça. Nas mãos do Muralha. Que faz a defesa. E já sai jogando. O que é jogo rápido aqui. Do lado de cá com o Robson. Coloca a bola na frente. Mas se fosse para o Piauí. Estaria impedimento. Impedido. Aí faz a cobrança. A cobrança do arremesso. Olha lá a bobeira que vai dando a zaga. Vai sobrando com o Rodolfo. Que sai e faz a defesa. Aí a colocação de bola em jogo na frente. Aí o camisa número 5. Está vendo o jogo ali o Jean. Aí o toque. Ficou na marcação. Para o jogo. É mais uma falta para a equipe do Auto Esporte fazer a cobrança. Falta que vai levar perigo ali. Frente ao goleiro Muralha. Falta ali. Para quem sabe pegar bem na bola. Em uma posição dessa. É uma excelente oportunidade. Está aí o Auto Esporte com uma grande chance de empate. A equipe do Lyon vai se segurando. Vai tentando sair no contra-ataque. Vai vencendo por 1 a 0. E aí o Auto Esporte tem a cobrança de falta. Para a cobrança ali o Pernambuco e também o Maxwell. Vai aguardando a autorização do árbitro. Agora sim. Está valendo. Autorizado já foi. Faz a cobrança. Vai direto na barreira. Volta ali com o Pernambuco. Insiste. Sai da marcação. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. E aí na conclusão. Ela acabou indo longe do gol. Apenas tiro de meta. Tiro de meta aí para a equipe do Lyon. Que vai se classificando para a grande decisão. É a decisão de semifinal aí. Entre Lyon e Auto Esporte. Vai se classificando com esse resultado. 1 para o Lyon. 0 para a equipe do Auto Esporte. O Lyon vai chegando a decisão para enfrentar a equipe do Juventude. Que está de camarote. Esperando aí o vencedor desse jogo. Aí o toque. Mateus coloca no chão. Dominou. Vira o jogo. Vai o Luiz. Deixou. Deixou com o Faísca. Aí o toque. Com o Luiz de novo. Vai tocando bola. Vai tentando sair para o jogo. A equipe do Lyon. O Auto Esporte aparece ali o Ju. Aí o China. Na marcação, Piauí. Voltou. Voltou ali atrás. A bola acabou saindo lá do outro lado para ficar com arremesso. Fica com arremesso. A equipe... Do Lyon. Mas aí tem jogador caído em campo. Tem jogador contundido. É semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é assim. Super disputado. Tem duas excelentes equipes. Jogador ali em campo. Está aí. Pessoal para o atendimento ao jogador. Jogador da equipe do Lyon. 1 para o Lyon. 0 para a equipe do Auto Esporte. É a camisa número 5. É o Jean. Está ali. Cai no gramado. Vai se recompondo. Vai. Não. Era o Robson. É o Robson. Camisa número 2. O Robson. O Robson aí. Sentiu. Um jogo muito forte. Super disputado. O Robson sentiu um pouco aí. Uma marcação. E aí. A saída. Saída do Robson. Robson acaba saindo aí. Arremesso lateral lá do outro lado para a equipe do Lyon. Vai para a cobrança do Faísca. Aí faz a cobrança. Subiu lá. Aí fica com a zaga. Fica ali com o Mike. Aí subiu o Faísca junto com o Léo Maxwell. ali quem subia para a equipe ali do AutoSport. É o camisa que vai para o jogo também. Manoel. Manoel. Manoel também indo para o jogo para a equipe aí do AutoSport. Que vai perdendo por 1 a 0. 1 para a equipe do Lyon. 0 para a equipe do AutoSport. Vai correndo atrás do prejuízo. O Lyon com esse resultado vai se classificando para a grande decisão da Copa Amadora de Futebol de Ribeirão Preto. Aí o Muralha. Faz a reposição. Coloca a bola em jogo. A disputa na frente. Aí o toque. Aí do lado de cá. Renato. Vem para o jogo para a equipe do AutoSport também. Aí o toque. Camisa número 8 também. Aí o Leonardo para a equipe do Lyon também no jogo nesse segundo tempo. Aí o Luiz deixou ali atrás com o Faísca. Faísca já toca. Toca na frente com o Afonso. Driblou. Entrou dentro da gradeária. Tocou ali para o meio. Para fazer. E não consegue. É pênalti. É penalidade máxima para o Lyon fazer a cobrança. Penalidade aí para a equipe do Lyon fazer a cobrança. Sobre ali o Piauí. Tentou dominar. Não consegue. Houve a falta ali dentro na anotação do árbitro. E aí a penalidade anotada para a equipe do Lyon fazer a cobrança. Lyon que vai vencendo por 1x0. Está aí a oportunidade de ampliar o resultado e fazer o segundo gol. Tem a cobrança de pênalti. A equipe do Lyon vai vencendo por 1x0 e tem o pênalti para fazer a cobrança. Penalidade para o Lyon vai fazer a cobrança. Tem aí o Leonardo é quem vai para a cobrança. Aguardando a autorização do árbitro. É semifinal. Está aí a oportunidade de fazer o segundo gol. E poder ficar mais tranquilo no jogo. Partiu para a cobrança. Para a matira. Até o gol. Gol. Do Lyon. Fazendo o segundo gol. O segundo gol do jogo. O segundo gol do Lyon. Leonardo, camisa número 8, indo para a rede. Está aí. 2 para o Lyon. 0 para a equipe do Auto Esporte. Que vai, vai, vai correr muito mais atrás do prejuízo. Sai perdendo 2x0 agora para a equipe do Lyon. Esse resultado vai ser garantido para a grande decisão. Olha aí. Vai tocando ali atrás a equipe do Auto Esporte. Que vai correr atrás do prejuízo. Se quiser chegar na grande final, tem que partir para cima e tentar virar o jogo. Vai perdendo por 2x0. O Lyon vai se tranquilizando no jogo. Já vai vencendo por 2x0. Aí a cobrança do lado de cá. Está aí o toque. Aí o Manuel. Lembrando, camisa 21 da equipe. É o Juninho. Juninho. Está aí. Camisa 21. Do Lyon. Aí o toque de cabeça do Leonardo. Fica lá do outro lado. Fica com o Maxwell. Aí o toque na frente. Vai sobre ali atrás com o Ju. O toque de cabeça. Aí. O Kleber. Chegou tocando. Aí o Pernambuco. coloca a bola na frente para o Matheus. É da grande área. A chance é boa para fazer. Para aproveitar. Toca na rede. Pelo lado de fora. Toca na rede. Pelo lado de fora. Deixa aí. De aproveitar a oportunidade dentro da grande área. Já na pequena área ali. O ataque da equipe do Auto Esporte. Continua. Dois para o Lyon. Zero para a equipe do Auto Esporte. É semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é assim. Super disputado. Dois para o Lyon. Que é finalista. É finalista com esse resultado. Para encarar aí a equipe do Juventude. Tem a falta a equipe do Lyon. O jogo que vai chegando ao seu final. Dois para o Lyon. Zero para o Auto Esporte. O Lyon vai chegando. A grande decisão. Frente a equipe do Juventude. Que está esperando aí o vencedor desse jogo. Dois para o Lyon. Para a equipe do Lyon. Do Lyon sobre a equipe do Auto Esporte. Próximo final de semana. Grande decisão. Final de campeonato aí. Que já se encontra classificado o Juventude. Esperando o resultado deste jogo. Pelo que parece momentâneo. Vai dando o Lyon. Ali próximo da cobrança está o Faísca também. O Jô. Vai aguardando a autorização do árbitro. Agora sim. Está valendo. Vamos ver quem vai para a cobrança. Partiu Jô. Bateu direto. Toca na barreira. Aí volta. Ali atrás. Para a disputa do Pernambuco. Junto com o Éder. Lá do outro lado o Luiz. Coloca a bola na frente. Sentou chegar. Chegou. Ficou na marcação. Aí o Rodolfo. Faz aqui a posição. Aí o Jô. Subiu. Toque de cabeça. Ela subiu. Desceu. Jean. Aí sobra com o Auto Esporte. Para a disputa. Aí o Juninho. Toca. Toca lá do outro lado. Vai chegando ao seu final o jogo. Aí o Luiz. Toca. Lá do outro lado. Busca jogo. O Leon. Já passou da marcação. Já vai entrando dentro da grande área. Tocou. Para trás. Para ninguém. Toca para a zaga. Tirou mal. Volta ali com o Leon. O toque do lado de cá. Manuel. Chegou. Tocou. Aí fica com o Jean. Ele toca. Toca na frente. Com o Piauí. Levou vantagem no drible. A chance é boa para fazer o toque. Ela vai para fora. Acabou saindo. Vai para fora. Pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Auto Esporte fazer a cobrança. Continua. Dois para o Leon. Zero para o Auto Esporte. Que vai correndo. Vai correndo atrás do prejuízo. Mas ali atrás vai sofrendo ali com os contra-ataques do Leon. Lá do outro lado aí o Fábio. Olha o Mike. Vem o Fábio. Vem carregando. Tocou na frente. Aí o Bilk vai para o jogo. Tocou ali para dentro. A chance. Toca no ataque ali. Vai saindo. Apenas tirou de meta na anotação do Bandeirinha. Confirmação do árbitro. O jogo vai chegando ao final. E o Leon vai chegando à grande decisão. Semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é assim. Super disputado. O toque na frente. Para o Leonardo. Ele deixou o campeão ir. A zaga chegou primeiro. Bate e rebate. Aí o Rodolfo. Aparece. Cata firme. Já repõe a bola em jogo. Aí o Matheus. Menor no peito. Tenta colocar no chão. Agora sim. Experimentou. De longa distância. Ela acabou saindo. Vai longe do gol. Tiro de meta ali para o Muralha. Fazendo a reposição ali para a equipe do Leon. Vai vencendo. Vai chegando à grande decisão. Próximo final de semana. A grande decisão entre o Leon e a equipe do Juventude. Por enquanto. Se segue esse resultado. O Leon estará fazendo a grande decisão junto ao Juventude. O Alta Esporte. Tem que virar o jogo. Aí o Maxwell. Aí para o jogo. Para o jogo. A bola é para o Alta Esporte. Aí faz a cobrança. Coloca a bola na frente. Aí vai Matheus. Para o jogo de novo. Lá falta ali. Do Jô. Sobre o ataque. Do Alta Esporte. Aí o China vai para a cobrança. Autorizado já foi. Autorizado já foi. Faz a cobrança ali para dentro. Vamos ver quem chega. Na frente da grande área. Subiu o Bill. Fica ali com o Matheus. Na sobra. Experimentou ali o Maxwell. Aí o Leonardo. Tenta sair rápido no contra-ataque. A equipe do Leon. Leonardo. Faz o drible. Sai jogando. Jogou bonito. Ali o Maxwell. O Leonardo jogou bonito. Jogou pelo meio. Aí ficou com o Maxwell. Na sequência fica com o Leon. Lá do outro lado. O Faísca. Ainda Faísca. Esperou a chegada do companheiro. Tocou para trás. Vai tocando bola a equipe do Leon. O toque. Do lado de cá. Juninho. Juninho domina. Toca. Toca com o Jean. Vai dominando a equipe do Leon. Juninho. Ainda Juninho. Tocou. Tocou com o Jean. Mas não foi para a bola. Fica com o Renato. Aí o Renato coloca a bola na frente. Para a velocidade do Matheus. Vamos ver se chega. Chega primeiro ali o Ender. Zagueirão da equipe do Leon. Na marcação. E coloca a bola para arremesso. É arremesso lateral para a equipe do Auto Esporte. Acabou saindo. Escanteio. Escanteio. Faz a cobrança. Com o China. A China voltou. Voltou no Matheus. Ele vai carregando. Ainda Matheus. Deixou ele com o Leonardo. Leo. Tenta deixar de lado. Aparece o Leonardo. O toque. Tenta sair rápido no contra-ataque. Do lado de cá. O Juninho. Já observou. Tocou no meio. Lá do outro lado. A chance é boa. Já dentro da grande área. Para fazer. Levou. O drible. Agora sim. Ela passa. Tirando o tinto ali na trave. Esquerda do Rodolfo. A zaga chegou. Chegou amafando. Ele carregou. Carregou demais. Mas não chutou. Na hora que ele quis bater para o gol. E aí. A bola só foi resvalada. Não foi do jeito que ele queria. O Luiz. Acabou perdendo a chance de fazer o terceiro gol para a equipe do Lyon. Continua. Dois para a equipe do Lyon. Zero para a equipe do Auto Esporte. Aí vem Rodolfo para a reposição. Aí lá do outro lado Faísca. Tentou dominar. Não consegue. Aí fica com o Auto Esporte. Aí o Bill. Toca ali atrás. Rodolfo. Para sair jogando. Coloca a bola na frente. Em o Auto Esporte. Aí o Maxwell. Tenta fazer o drible. Jogou para trás. Coloca a bola na frente. Busca o jogo com o Bill. Muito forte. Mais fraca. O Bill estava mais avançado. Ele jogou um pouco mais atrás. Ela acabou saindo. Vai direto para a linha lateral. Aí o Leonardo. É semifinal de campeonato. Por isso que o jogo é assim. Super disputado. O jogo vai chegando ao seu final. Com esse resultado a equipe do Lyon vai chegando à grande decisão. Dois para o Lyon. Zero para o Auto Esporte. Vai levando. Vai carregando. O Leonardo. Já partiu lá do outro lado. Para fazer o cruzamento. Ele faz o cruzamento. Do lado de Caxina. Tentou dominar. E aí faz a falta. E aí para o jogo. A falta para a equipe do Lyon novamente. Mais uma vez falta ali. O Lyon está expulso. Cartão vermelho. Cartão vermelho ali para o jogador da equipe do Auto Esporte. E aí. Para o Renato. Renato é que vai saindo ali. A falta para a equipe do Lyon. Está aí. A chance de fazer o terceiro gol. Para quem sabe pegar de jeito na bola. A oportunidade ali é muito grande de chegar ao terceiro gol. Vai vencendo por dois a zero. Vai para a cobrança. Está ali o Luiz. Está ali também. O Faísca ali próximo. O Leonardo também. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. Autorizado. Já foi partiu para a cobrança. Direto. Faz a defesa. Rodolfo. Rodolfo vai. Faz a defesa. Quem veio para a cobrança foi o Jô. Bateu forte por baixo. O goleirão foi com os pés. E tirou a bola dali. Mandou a bola para escanteio. Tem escanteio. A equipe do Lyon para fazer a cobrança. Autorizado. Já foi. Faz a cobrança. Joga ali para dentro. Vamos ver quem é que sobe. Subiu o Rodolfo e faz a defesa. E encerra o jogo. Árbitro. A equipe do Lyon é finalista. Vai para a grande decisão. Veja a equipe do Juventude para fazer aí uma grande decisão. Lyon versus Juventude. O próximo final de semana você irá acompanhar aí todos os momentos da partida. Do próximo final de semana aí dessa partida. Onde você vai ver e rever todos os lances aí no canal SVTV no YouTube. É isso aí. Com a narração de Edson Silva. Junto com o Bruno Diego. O nosso câmera. É isso aí. O melhor jeito. A melhor forma. Hoje, sabadão, grandes decisões de semifinais. Uma classificação. Juventude frente à equipe do Águias da Vila. Depois, outro jogo. Esse jogo que acabamos de acompanhar. A equipe do Lyon se classificando em cima da equipe do Auto Esporte. E irá fazer a grande decisão contra a equipe do Juventude. Um grande jogo. Espera aí o próximo final de semana. Com certeza será um grande jogo aí de duas grandes equipes nesta Copa Amadora de Futebol de Ribeirão Preto. E nós estaremos juntos, eu, Edson Silva, amigo de todos, juntos com vocês aí. Junto também com o nosso Bruno Diego aqui, com o nosso câmera. Vamos juntos do melhor jeito, da melhor forma, nessa grande transição da grande final da Copa Amadora de Futebol de Ribeirão Preto. Mais uma vez, vamos agradecer aí o Daniel, né? O nosso grande parceiro aí, sempre fazendo parte das nossas transmissões. Convidando a gente para fazer parte dos campeonatos aí, né? Ribeirão Preto. É isso aí, um grande abraço ao Daniel, também ao Marcão aí, né? Marcão sabe, um grande abraço aí a todos os nossos amigos. Fábio aí, sempre dando, vamos dar aquele alô ao Fábio, todos os nossos grandes amigos aí, né? É isso aí. Gente, é isso aí. Esse VTV na Copa Amadora de Futebol de Ribeirão Preto. É isso aí.